E tá assim, desse jeito mesmo, aqui a rua José Inês, do bairro Jaqueline, a gente recebeu um chamado aqui da comunidade local após uma cheia aí que aconteceu durante a noite dessa terça-feira e foi a moradora aqui que entrou em contato conosco. Como é que tá o nome? É Marilene. Marilene, foi você que mandou o vídeo? Foi eu que mandei o vídeo. É sempre assim, enche tudo? É, eu moro aqui há três anos e sempre que chove, mas ontem foi pior ainda, porque tá tudo, 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 tudo alagado, tudo entupido, olha isso aí, ó, as pessoas que vão trabalhar quando chovem, alagada e não tem como voltar, né, fora os bichos e cheiro ruim e tudo, né, tem um outro vizinho que mora mais tempo, pode dizer assim, né? Pois é, tá aqui ele com a gente também, teu nome é? É Salmo, eu moro aqui faz nove anos já, é sempre esse problema, é ontem... Essa obra aqui, o que que é? Isso tem a ver com a cheia isso aqui? Não, não, isso aqui é um serviço mal feito, foi feito já duas vezes, né, ele vem aqui e arruma, mas é, a próxima chuva estraga de novo. Pois é, mas então... Fazer um serviço bom, não tem. Pois é, mas é por isso que enche, porque acaba entupindo aqui, né, tá tudo entupido. Muita água mesmo que vem de cima, que vem daí dos bairros, corre, vem tudo pra cá, ó, daí acaba ficando muita água e acaba estragando a rua, né? Nove anos que tu mora aqui, é verdade que vê cobra, um monte de coisa? Tudo, tudo, ratalhado, sai daqui, vai pra casa, é bicho, é tudo, tá feio o negócio. Pois é, tem outra moradora que vai ser nova moradora aqui do bairro, tem mais uma moradora ali, pode chegar mais aqui junto pra mostrar que de fato a comunidade tá unida, tem mais gente que não quis aparecer, mas tá todo mundo mobilizado. Como é que é o teu nome? Joyce. Joyce, essa aqui é a casa da Joyce, ela vai se mudar, aqui mostra ali, casa bonita, novinha, né? Mas só que em volta tem esse problema, né, Joyce? E aí, como é que tá o coração pra se mudar? Não, quando a gente comprou o terreno, tá na escritura, né, como área verde, porém, tipo, do nada eles vêm, abrem esse valo e acabam desvalorizando a minha casa, tipo, agora, se eu vou fazer um muro, eu vou ter que gastar um monte, porque tem que fazer umas sapato, umas coisas bem, que eu já andei pesquisando, aí gasto um monte. Tenho medo também, né, de fazer um muro e desmoronar com a chivarada. É verdade, é mesmo, tem um risco mesmo, né? É bem perigoso. E aí, a obra, obra não, né? Essa coisa veio aqui, bem na frente da casa. Horrível, temos que solucionar esse problema, né? Essa obra aqui, quem fez foi a CETEP, é isso? Não, é, segundo informações que eu apurei, foi, teria sido, né, amigo, foi a CETEP? Foi, foi a CETEP, foi. Mas pra prefeitura de Sara? É, daí fizeram pra prefeitura, né? Sim, pra terceirização, pra prefeitura de Sara. Tem outro morador que chegou aqui, enquanto a gente tava gravando aqui, como é que teu nome é amigo? Júlio César. Júlio César, mora aqui há quanto tempo? Pelo menos dois anos já. Dois anos já, e toda a vida são os mesmos problemas. Sempre os mesmos problemas. A gente acredita que, da minha parte, eu acredito que o grande problema foi que eles canalizaram uma boa área da água que descia do Jardim Elizabeth. Só que no meio do caminho, essa canalização desaparece. E fica apenas uma área aberta, logo atrás aqui do chamado Clube dos Cinquenta. Quando acontece isso, simplesmente a água vem e toma todas as casas. Não é exatamente aqui o problema. Ele já vem e aqui ele estoura e não tem pra onde ir, porque é uma área que tá aberta e absolutamente sem nenhum tipo de controle pra água chegar até aqui. Então ela não chega diretamente por baixo, ela chega por cima, no meio das casas, levando os terrenos das casas, levando tudo que tem. Ontem eram coisas de cachorros que as pessoas têm nos pátios, eram casinhas, era tudo boiando e indo embora. E aqui nem tava tão cheio. De repente, aí sim, enche aqui e fica todo coberto de água, até além daquele carro lá, pelo menos mais de 70 metros lá. E toda essa área aqui, os fundos das casas e toda a área, completamente embaixo d'água. Até onde tu pode olhar, ao fim da rua aqui, também fica tudo embaixo d'água. Então é uma canalização que, desde o Jardim Elizabeth, a cerca de 700, 800 metros daqui, já foi mal feito. Não tem um caminho correto pra água e ela se expande e vem pra cima das casas como se aqui fosse uma lagoa. Entendi. Agora eu tô entendendo bem o que é que tá acontecendo. A rua de trás, ela fica intransitável, completamente intransitável. Essa tu ainda consegue entrar até um pedaço. Essa outra rua de trás, ela aparenta ser mais baixa ainda, as casas simplesmente ficam ilhadas. Tanto na frente quanto nos fundos. E pra lá, a questão deve ser pior ainda, pros moradores das outras casas que ficam nas ruas de trás. Pois é, se já tá ruim pros moradores aqui da José Inês, imagina então, né, ainda quem mora lá na outra. A valeta pra lá, segue aberta até pelo menos uns 400 metros além. Certo, entendi. Obrigado a você também por falar. Deixa eu só perguntar pra moça, esqueci teu nome agora. Marilene. Marilene. Marilene, bichos aqui tem um monte. Ô, bastante. Cobra, o que mais? Ah, é cobra, é rato, é sapo, entra pra dentro de casa, é horrível. Tudo que é barata, né, mojo. É uma pena, né, porque esse bairro é tão bom, né, todo mundo fala, né. Eu gosto muito de morar. Eu vim lá de Porto Alegre, sou gaúcha, vim morar pra cá, adoro, adoro morar aqui, é tranquilo. Só que a única coisa que me deixa muito triste é isso aí. É quando chove, é aqueles matos tudo lá atrás da minha casa lá, sabe, também, que é cheio de bicho, cheio de... A gente tem que estar cedo, fecha a casa, né, porque senão entra tudo que é tipo de bicho, é isso. Tá bom, quer falar mais alguma coisa? Vamos lá então pra gente encerrar, vamos lá, pode falar. Então, tem bastante crianças também que ficam brincando, é um perigo, né, se cair dentro desse valo. Com certeza. Com certeza, com certeza. Então tá, tá posta aqui a situação, a gente vai buscar aqui, junto à Prefeitura de Sara, né, nós temos já alguns outros casos que nós mostramos aqui no programa, mas eu acredito que esse, assim, é o mais sério, né. Teve buraco de rua no Presidente Vaga, já tivemos outras situações, mas igual a essa obra aqui, não aconteceu ainda. Isso aqui não existe, né, quer dizer, existe. A gente tá mostrando, né, mas não era pra existir, pelo menos, nós vamos buscar, durante ainda essa semana, respostas junto à Prefeitura do município, pra ajudar aqui a população que nos chamou.